Na declaração de voto, quero dizer, V. Exª, que esse projeto de lei, ele é muito importante, porque ele começa a reorganizar o Estado na parte educacional. Eu queria mostrar isso aos nossos telespectadores, os deputados já têm conhecimento, mas por que ele reorganiza? Primeiro, porque ele começa a fazer justiça àqueles professores que, por decisão do STF, sem querer aqui entrar no mérito do que foi o projeto anteriormente, se foi justo ou não fazer, eu já expressei essa opinião diversas vezes, mas com a decisão do STF, esses professores tiveram que ser desligados, não havia outra opção. Mas eles foram desligados, prestaram serviços à população, e precisam, nesse sentido, ser reconhecidos e minimizar os efeitos deste ato do STF. O primeiro foi feito aqui e agora. Então, repito, aqueles trabalhadores de educação podem fazer a opção de continuar no plano de saúde do IPSENG até o final do governo Fernando Pimentel. Isso dará a eles, portanto, uma tranquilidade, em especial, daqueles que não conseguirem o vínculo de outra forma no Estado. Segundo, em relação aos que estavam adoecidos, doentes. Ora, eles, como doentes, não podiam ser desligados do Estado. Exatamente por isso, serão beneficiados com a aprovação da lei complementar, que aqui foi separado, mas serão beneficiados podendo, novamente, ser submetidos a uma perícia e, mantendo a doença, eles estarão, posteriormente a isso, habilitados a se aposentar. Então, serão, pelo menos, mais 8 mil trabalhadores. Também fajus, portanto, é isso, adoecidos. Mas, presidente, tem um terceiro ponto, deputado Calais, que eu queria aqui enaltecer, que é exatamente em relação aos nomeados. Os que passaram no concurso e eram Lei 100, não precisarão mais da perícia, e é bom explicar, porque já fizeram perícia em outros momentos. Então, apresentarão o atestado. Isso vai facilitar a entrada deles como concursados no serviço público. Mas, deputado Irã, tem algo importante aqui, por isso eu disse que estamos reorganizando o Estado. Hoje, no Estado, um terço de professores é efetivo, dois terços é ativo precário. Essa é a herança que nós temos no Estado de Minas Gerais. Dois terços de trabalhadores de educação, deputado Cabo Júlio, são ativos precários, não são concursados, não têm estabilidade no emprego. O que vai acontecer a partir de agora? O Estado organiza a entrada desses trabalhadores de educação como manda a Constituição. Ano passado foram 15 mil, e aqui eu estou terminando. O deputado Gustavo Correia, tenho certeza, está apoiando aí minhas palavras, pacientemente escutando, como bom democrata que é, e chamou minha atenção agora mesmo, esses 15 mil foram nomeados ano passado. E este ano o governo vai nomear de 30 a 50 mil. E assim serão nos anos subsequentes. Significa que nós vamos terminar o primeiro mandato do governador Fernando Pimentel, que nós temos certeza vai fazer um bom governo, e vai terminar o mandato, essa etapa de golpes no Brasil ficou no passado, ele terminará o mandato, com a imensa maioria dos trabalhadores de educação como nomeados, efetivos, que é o que devia ter feito, e é como nós deveríamos ter encontrado o Estado. Então, esse projeto inicia a correção desse problema que nós temos na educação, que são a maioria absoluta dos professores a título precário. Nós teremos os professores agora a título de efetivos, com plano de carreira, jornada de 24 horas e piso salarial. É o mínimo que temos que fazer. O caminho é longo, a herança foi maldita, mas nós seguimos em frente. Obrigado, presidente.